Olá, graça e paz! Eu quero convidar você para refletir comigo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de Mateus 6, 1, a palavra de Deus diz Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sabe, este texto sobre praticar caridade, fazer o bem ao próximo, está elencado por Jesus no maravilhoso e rico Sermão do Monte. Num primeiro momento, ele pode até nos parecer desnecessário, afinal, Jesus está dando instruções aqui para aqueles que estão caminhando com ele. Logo, quem conhece e experimenta o seu amor e sua bondade devem sentir no coração o desejo de compartilhar esse amor, não é? Mas pode acreditar, este texto faz todo o sentido e é extremamente importante eu e você estarmos atentos a ele. Jesus sabia que faríamos boas coisas aos outros, sim, dentre tantas coisas em nossa vida, faríamos algo de bom, sim. Mas o que está em questão aqui não é a boa ação em si, e sim a motivação do nosso coração para isso. Há uma luta constante da carne contra o Espírito e a Bíblia relata isso de maneira muito clara. Na maioria das vezes, quando praticamos boas obras, a carne então se agita, grita, para ser reconhecida. E ficamos atentos à reação daqueles que estão próximos, na expectativa de sermos reconhecidos, valorizados e até elogiados. E aí ficamos à mercê da soberba, do orgulho, da vaidade. Os versículos 3 e 4 do capítulo 6 de Mateus diz Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Versículo 4 Sabe, é muito interessante que aqui existe uma promessa de bênção aos que fazem o bem em segredo e esperam no secreto com Deus. Fazer e esperar em Deus a recompensa é um ato de fé e de amor a Deus. Porque nós esperamos por aquilo que não vemos e obedecemos a instrução que nos foi dada por Jesus. E lembre-se do texto que está na Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 1, que diz Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, o convite para mim e para você hoje é de esperarmos tudo no Senhor, esperarmos tudo em Deus. Crermos que Ele nos assiste o tempo todo e que no secreto nos recompensará. É promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. Portanto, creia e espere. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que instrui, que orienta, que consola, que conforta. A Sua palavra que renova. A Sua palavra que nos traz alegria. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer pela Tua palavra hoje ao nosso coração e pedir que esta palavra possa frutificar em cada um de nós a partir do meu coração. Deus, obrigado, Pai, porque aqui o Senhor demonstra de uma maneira clara que o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que está em todos os locais, em todos os momentos e o Senhor não perde nada. Nada passa despercebido aos Seus olhos. E por isso, Pai, nós queremos Te engrandecer, Te exaltar, Pai. E, acima de tudo, pedir as Suas bênçãos e a Sua proteção, declarando que somos totalmente dependentes do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha oração hoje é para que o meu coração entenda, Pai, a Tua grandiosidade, a Tua majestade, Pai, e que nós possamos, eu e os meus irmãos, Pai, praticar o bem por amor a Jesus, por amor ao Senhor, praticar o bem porque este é um mandamento e porque nós recebemos o bem de Ti, Pai, e precisamos compartilhar este amor e esta bondade. Deus, em nome de Jesus, que a motivação do nosso coração não seja outra senão a agradar o Teu coração, Pai. Agradar ao Senhor que no secreto tudo vê e que no secreto também nos recompensará. Pai, livra-nos, Senhor, da vaidade, da soberba, da arrogância. Livra-nos, Senhor, do orgulho. Deus, em nome de Jesus, esta oração é para que quando possamos fazer o bem, Pai, façamos realmente entregando ao Senhor, Pai, entendendo o que estamos fazendo ao Senhor e para o Senhor. Deus, sabemos que essa é a Tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprir exatamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Somos dependentes totalmente de Ti. Deus, nós precisamos da Tua graça, do Teu favor e, acima de tudo, Pai, necessitamos da direção do Teu amado Espírito Santo. E é por isso que nós oramos agradecidos, Pai, e sedentos demais de Ti, Pai. Oramos no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.